Show! Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga, mas tá, vou adorar Vamos nessa cata, me liga, mas tá, vida embalada Quero curtir com você na madrugada Pular, dançar, até o sol raiar Cata, me liga, mas tá, vida embalada Quero curtir com você na madrugada Pular, dançar Que hoje vai rolar no che-che-che-che-che-che-che-che Que hoje vai rolar Che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che Que o bicho vai pegar Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata, me liga, machado, tem balada Quero curtir com você na madrugada Pula, dança Até o sol raiar Gata, me liga, machado, tem balada Quero curtir com você na madrugada Pula, dança O bicho vai pegar Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Que hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Atira, pistoleiro Toque, vip Pegada mais segura E dançando o meu Brasil Eu já lavei O meu carro, regulei E o som Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade Entre, faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vamos nessa gata Me liga na chave de balada Quero curtir com você na madrugada Pula, dança Até o sol raiar Ô gata, me liga na chave de balada Quero curtir com você na madrugada Pula, tchê, 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 tchê Vai, tchê, 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 tchê Que hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Tchê, 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 que hoje vai rolar Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição O bicho vai pegar, gata me liga na chave de balada Quero curtir com você na madrugada Pular, dançar, até o sol raiar Gata me liga na chave de balada Quero curtir com você na madrugada Pular, dançar, ré, só Show Só no tchê, tchê, tchê Toque VIP Para Márcio Madresto Show